Música Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Música Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. Música O que pra mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. Música O diferencial do UDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Música Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Música Por mais que seja um ambiente acadêmico, Nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Música Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós queremos aproveitar aqui a nossa última aula para fazermos uma interação entre nós, tá? A ideia é nós vamos construir algo juntos, uma análise do início ao fim juntos, com base no que vocês acreditam. Esse é o momento, né? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre como aplicar a inteligência artificial na política. E nada melhor do que a gente entrar nessa polêmica toda para vocês perceberem como isso funciona, tá? Então, a ideia vai ser a gente exercitar, né? A gente praticar sobre as nossas opiniões, sobre as nossas ideias, sobre os nossos conteúdos. Hoje vai uma pegada diferente, hein? É um pouquinho mais embaixo. Então, a gente vai começar por cima, né? Falando mais sobre como não é, como são as coisas assim em si. E depois a gente vai efetivamente praticar, né? Juntos. Isso é uma construção em conjunto. Tá? O que vocês acham? Vamos tomar fim? Legal. Então, a gente vai entrar nesse contexto aqui hoje, tá? E para isso, eu gostaria que vocês interagissem comigo no chat minimamente, tá? Por quê? Porque eu vou colocar o que vocês colocam no chat como fonte de informação aqui da nossa análise. É isso mesmo. Vocês serão as pessoas que vão ter a oportunidade de opinar e de entender como a inteligência artificial usa isso a favor dela, né? No sentido, a favor de quem usa a inteligência artificial. Então, a ideia é a gente trabalhar esse contexto com a nossa opinião, com nossos diálogos, né? E qualquer coisa, eu também tenho um material aqui que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar mostrando aqui o nosso material. A gente vai discutir, vai construir essa aula juntos. E aí nós vamos partir para a parte analítica. Sim, nós vamos analisar juntos. Deixa eu tirar aqui alguns links que estão abertos, tá? Que não precisam. Para conectar, eu entro aqui no nosso WhatsApp para conectar, mas agora não é necessário. E aí, já estou projetando aqui, já vai começar a projeção para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para fechar. Tem muita coisa aberta aqui que eu estou fechando. Ah, legal. E vamos começar a projeção aqui para vocês. Vou colocar aqui na tela 2. Então, às vezes eu olho para cima, é porque eu estou olhando para a projeção. Legal, muito bom. Então, bem interessante. Agora a gente vai começar assim com os conteúdos de hoje. Então, a nossa ideia hoje é falar sobre... Opa, acelerou aqui. Sobre o contexto da inteligência artificial, mais a comunicação, só que aliada a aspectos de política. Sim, sociedade política. Então, eu queria construir junto com vocês um pedacinho disso. Quero mostrar, por exemplo, um pequeno exemplo de como a gente poderia fazer o crawling das informações. E, de repente, é o que o Mário perguntou na última vez. Quero entrar um pouquinho e deixar vocês opinarem politicamente. Aí vocês podem se soltar, falar real. Quem é de esquerda, quem é de direita. Pode colocar o seu discurso aí. E a gente vai mostrar como a inteligência artificial enxerga isso. E quero mostrar para vocês o quanto isso pode ser impactante. Na medida que, se você tiver a capacidade de analisar tudo, você tem uma capacidade maior de conduzir uma conversa, um diálogo, ou uma experimentação. Então, hoje, nós vamos falar disso. De inteligência artificial aplicada à sociedade e à política. Tá bom? Nossa última aula desse segundo curso é uma aula um pouquinho diferente, uma aula de fechamento. A gente vai trabalhar juntos nessa construção. E, a partir daí, nós vamos poder aqui realizar as nossas análises e discutir sobre o tema. Então, neste momento, a ideia é nós falarmos sobre a inteligência artificial. Para quem não lembra, sou um docentista de dados da IBM e professor em várias instituições na área de pós-graduação. Bom, tudo que a inteligência artificial se baseia é a partir de dados. Então, para que a gente tenha ela atuando em nossas vidas, nós temos que ter bases de dados que vão fazer toda a diferença. Se eu tenho muitas informações, muitos conteúdos, se eu tenho um conjunto de dados precioso a respeito de um país, de uma nação, de um grupo de pessoas, de um estado, de uma cidade, eu certamente consigo mapear com muito mais precisão o que está ocorrendo. E aí eu consigo também interagir. Então, imagina que você acabou de ouvir, por exemplo, numa rede social, um dos colegas, por exemplo, Ariadne elogiando um político ou criticando outro político. Então, com base no que ela elogiou ou criticou, eu consigo ter uma noção de qual é o viés político dela. Consigo perceber que ela deve ser mais de direito, ela é mais de esquerda, ou ela é a favor do governo, ela é contra o governo. Então, eu já consigo perceber um pouquinho de como ela pensa. E isso, pessoal, desculpem, eu estou invadindo aqui o espaço da Ariadne ao usá-la como um exemplo. Me perdoe, Ariadne. Mas é só como um exemplo aqui. Então, vocês imaginam, se a gente se sente até meio... como é que se diz? Nossa privacidade invadida, você imagina quando a gente tem esse contexto aplicado numa escala global em que as pessoas nem sabem que estão sendo monitoradas. Então, aí é mais complicado. Porque aqui eu estou conversando com ela, efetivamente, ela pode falar assim, opa, para por aí. Então, é diferente, né? Ela está sabendo que a gente está conversando. Mas, imagina a situação quando a gente não sabe que está sendo sondado e isso faz toda a diferença. O primeiro aspecto que a gente tem disso acontecendo é o índice de score social da China. Então, na China, se você falar mal do governo, você tem um reflexo em que as linhas de crédito suas são diminuídas, os pedidos de passaporte são cancelados ou são negados e você tem todo um conjunto de situações que pode alterar isso. Isso é feito com inteligência artificial, monitorando as comunicações realizadas no WhatsApp deles, no sistema deles, do WeChat, e em todos os conteúdos que são monitorados pelo governo chinês. Então, esse é um ponto crítico para a sociedade chinesa, que é algo que o cidadão convive porque faz parte daquela cultura e do aspecto político no qual eles estão envolvidos. Mas, levado para todo o resto do mundo, cada cultura vai enxergar isso de uma forma positiva ou negativa. E isso faz nos pensar sobre como será no futuro. Então, quando pensamos na questão do analytics real time, neste caso, nós pensamos no quê? Nós pensamos em todos os tipos de compartilhamento de informação que estamos realizando ao longo da nossa vida e ao longo de todas as comunicações que realizamos também. Vale lembrar que nós somos seres agora cada vez mais digitais. Querendo ou não, nós estamos nos digitalizando. O título de eleitor pode ser digital. Nessas eleições, você pode ter usado o título de eleitor digital e pode ter mostrado o seu RG ou carteira de motorista digital também. Ou seja, você pode ter ido votar com o celular. Você não precisava de nenhum tipo de documento. E, ao fazer isso, você já tem a sua biometria cadastrada, o que forma para o governo um banco biométrico de todos os cidadãos brasileiros. E você tem também os seus aspectos de localidade, de Estado Civil e outras coisas ali presentes num banco de dados público que vai permitir a gente conhecer um pouco mais a pessoa. Ao ter esse conhecimento, a gente consegue entrar nos conteúdos agora com a inteligência artificial de tudo aquilo que as pessoas curtem ou compartilham. Então, a partir de likes, de imagens que podem ser classificadas como imagens de direita, de esquerda, imagens racistas, imagens nazistas, imagens anarquistas, talvez, de acordo com a classificação, alguém pode querer tomar uma atitude nesse sentido, mas, minimamente, você pode simplesmente identificar o aspecto ideológico da pessoa. Então, é algo sério, é algo complexo. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos também usar a inteligência artificial para perceber outros aspectos presentes, como, por exemplo, o discurso de uma determinada região citando que a carência naquela região pode ser de segurança. o discurso de moradores de outra região citando que a carência naquela região pode ser o saneamento básico, o esgoto, e, em outra região, a educação. Então, baseado nesses contextos, você pode ter pessoas utilizando isso para benefício da população, entendendo as demandas e, a partir daí, aplicando essas demandas e essa análise das demandas com ações práticas, fazendo uso racional do orçamento do governo, ou você pode entender isso como uma oportunidade para, em cada lugar, você falar aquilo que a pessoa quer ouvir para se promover ou para se eleger. Então, são dois aspectos muito sérios, porque a gente tem um contexto de que pode ser muito bem utilizado para melhorar a humanidade e pode ser muito bem utilizado para piorar a condição da governança, porque vai colocar pessoas que, na verdade, usaram com o contexto eleitoreiro e não com o contexto de benefício da população. Então, nós temos esses dois aspectos observados. Quando um publicitário pensa numa campanha, e aí vale a gente pensar que no contexto de como esse publicidade vê a coisa, ele sempre pensa numa visão de que eu tenho que promover ao máximo e vencer o pleito com as minhas ideias. Então, hoje, quando a gente pensa em política, nós pensamos em todos os aspectos presentes aqui. Nunca a campanha foi tão digitalizada como neste ano, com candidatos gastando mais, candidatos pequenos, não é candidatos de governo estaduais, lógico, candidatos de governos de cidades gigantes, mas candidatos a vereadores, gastando fábulas em inserções em redes sociais. Teve um candidato que gastou mais de 300 mil reais em rede social, um candidato a vereador, e não se elegeu. Então, você imagina como que é isso, como isso tem mudado essa dinâmica de interação digital. Então, quando você pensa hoje em política, você pensa em um contexto mais amplo, onde as redes sociais estão envolvidas, onde a internet é algo totalmente presente e o impacto é totalmente diferenciado. Então, aqui, eu peguei um pequeno exemplo onde eu colocava o nome de uma pessoa. Então, eu colocava o nome dessa pessoa no sistema há muito tempo atrás, e aí eu conseguia ver os nomes que estavam em evidência associados a essa pessoa, e isso antes das eleições presidenciais que a gente teve há uns três anos atrás. Então, antes da eleição presidencial, nós tínhamos em evidência, eu coloquei o nome em evidência ali, por exemplo, do político Ciro Gomes, e aparecia em conjunto com ele uma série de nomes que eram citados na época. Olha só o aspecto disso. Então, aqui, a gente tinha o Partido dos Trabalhadores aqui, vários partidos ali, o PMDB, que alguns vocês traduziram, tem lá o PMDB, tem o PDT, eu acho, ou o Partido dos Trabalhadores, e assim vai. Então, você tinha ali, aqui, o Workers Democratic Party, então, você tinha ali diversos conteúdos e contextos envolvidos. se a gente voltar um pouquinho aqui na gravação, você vai ver também que você tem aqui as pessoas citadas, então, está aqui, as pessoas citadas entre grandes políticos da época, o Alckmin era uma pessoa citada, você tinha aqui o Bolsonaro, você tinha o Lula, o Michel Temer, o Joaquim Barbosa, o Pedro Parente, então, e outras pessoas citadas que comentavam e falavam daquele assunto. Então, olha só que situação, estamos envolvendo, navegando agora numa seara onde a gente pode analisar esse contexto. Então, só para a gente ver isso, como eu falei, que essa é algo interativo, vamos escolher aqui, vamos fazer uma dessas análises juntos. E quem puder, que quiser, pode fazer no seu computador junto comigo. Eu vou colocar aqui o Watson News Explorer e nós vamos buscar aqui notícias e informações num contexto político. Sim. Então, estão vendo aí? Está aparecendo para vocês. legal. Então, aqui, pessoal, se vocês já estão vendo... Ah, legal. Obrigado, Fábio. Então, você pode simplesmente vir aqui e eleger e podemos colocar aqui simplesmente Brasil, por exemplo. eu vou colocar em inglês porque as notícias vão ter o foco em inglês. A gente teve a questão do Maradona nessa semana, o falecimento do Maradona. Muitas notícias estão sendo voltadas para esta questão. Mas vamos colocar aqui Brasil e vamos ver o que aparece dentro deste contexto com Brasil. E ao colocarmos Brasil aqui, nós vamos perceber que ele vai procurar notícias onde efetivamente a palavra Brasil está mais forte e, obviamente, ela vai trazer nomes de pessoas que estão associadas à representatividade no Brasil no contexto internacional. Então, aparecem várias pessoas aqui citadas. Mas, certamente, a pessoa mais citada será o representante legal do Brasil, que é o presidente, Jair Bolsonaro. Aparecem também nomes como do vice-presidente Hamilton Mourão e aparecem nomes que estão em evidência por algum motivo. João Dória, Rodrigo Caio, Felipe Coutinho, Paulo Guedes e assim em diante. Então, percebam, quando colocamos um contexto de visualização internacional, estou usando o internacional, tá? Legal, Mário, muito bom. Então, eu estou usando o contexto internacional, tá? Existem ferramentas que fazem isso no contexto nacional. E se você observar aqui, ele mostra aqui nessa listinha aqui embaixo, vocês olharem aqui embaixo, Cultura Brasil, Brasil Reports, então ele está mostrando que dia que foi, artigos novos ao longo de 13 dias, 7 horas e 10 minutos, tá? Datados de 26 de 11 de 2020. Ele limita, tá? Ele não pega tudo, ele vai pegar somente 100 artigos. E aqui a gente consegue navegar nesses artigos, né? Então, só para lembrar, se eu clicar aqui, por acaso, cliquei certinho aqui no presidente, Jair Bolsonaro, ele vai mostrar as notícias em que ele foi citado. Mas ele também mostra, por exemplo, eu posso perceber que nesta notícia aqui, ou nesta notícia aqui, essa notícia aqui, tem bastante gente sendo citada, clicar nessa daqui, por quê? Porque tem o nome da Marguerita Choi, do Louis D. Dreyfus, do Carrie Plum, né? principalmente esses nomes aqui, que estão sendo citados nessa notícia aqui, que é o quê? Sobre um terminal, aqui, um navio brasileiro carregando soja no Golfo. Então, está ali. Então, estão falando nessa notícia, aí a gente clicou ali, ele mostra a notícia e vai falando sobre a notícia e se eu quiser eu clico aqui na notícia, não percebam, por acaso citaram ali, então deve ter um porquê disso, a gente pode ler na notícia o que é isso. aqui, se eu quiser, eu vou abrir em outra aba a notícia para entender aqui por que esse nome, o nome do presidente foi citado ali. Então, eu cliquei simplesmente numa notícia aqui, tem um monte de gente envolvida aqui, nessa notícia, citada nessa notícia e eu pedi para abrir aqui ao lado. Então, ele está abrindo aqui, parece que é na Nova Zelândia essa notícia, aqui, demorando um pouquinho para abrir, abriu, né, e está aí, é uma carga de soja, então está ali, a carga de soja, e assim em diante, é legal, o presidente brasileiro falou, que o Brasil estava comprando, estava indo no mercado para importar só, soybeans, rice, arroz e feijão, está ali, então, é um exemplo de uma citação do presidente, né, e aí que em grandes quantidades requer aprovação, se não for autorizado pelos Estados Unidos, e assim vai, né, então entrou uma seara política, tá, pessoal, estávamos fora de você, viu, aliás, então está aí, então percebam, conseguimos entrar na notícia, e olha, teve uma instituição que foi mencionada aqui, e ele entende o país aqui como uma grande instituição, né, a China estava envolvida nesta, nesta notícia, né, e aí várias outras estão sendo citadas, então aqui, eu peguei um exemplo de Brasil, agora vamos mudar, totalmente diferente, vou clicar aqui ao lado no Advanced, e nós vamos colocar políticos brasileiros, né, então vamos colocar aqui, ó, Bolsonaro, né, lembre que isso é uma, está buscando em lugares internacionais, tá, e aqui embaixo, eu vou colocar, por exemplo, Lula, e hoje vocês podem escrever o que quiser no chat, esse é o momento, a gente vai usar o, já aviso, a ideia é que a gente vai usar o chat para fazer uma análise, é sério, vocês entenderem como poderia ser, então está aqui, temos de um lado uma personalidade, Lula, temos de outro lado aqui, outra personalidade, Bolsonaro, uma quantidade de notícias, informações internacionais maior, ligada a este lado aqui, tá, uma outra quantidade aqui, e aqui nós temos algumas pessoas que estão citadas junto com o mesmo artigo que o Lula, então tem aqui algumas pessoas citadas, pode ter a ver, pode não ter a ver, a gente pode observar, observar, aqui nós temos outras pessoas aqui, candidatos, e assim em diante, e aqui nós temos outras pessoas citadas, e aí você pode clicar na notícia, então, por exemplo, o Lula está sendo citado numa notícia que a Petrobras aqui, está fazendo um swap aqui, da Itaipu, ok? E aí, por que tem isso? Não sei, mas tem aqui também o governo dos Estados Unidos, sendo citado nessa notícia, e tem aqui a empresa, a instituição Petrobras, então olha só que legal, né? Mas peraí, você colocou Lula e Bolsonaro, o que é isso aqui no meio? Então, esses são pontos de conexão aqui, notícias que ficaram no meio de duas notícias que eles apareceram, então aqui apareceu a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte apareceu numa notícia que estava o Lula, e na outra notícia que estava o Bolsonaro, entendeu? Então, são elementos que aparecem em ambos os espectros de conteúdos, Facebook, Twitter, o Nicolas Maduro, o Nicolas Maduro aqui apareceu, também um ponto central, e aqui, Maduro como pessoa, apareceu aqui numa notícia, vinculando eles, e aqui, uma notícia aqui, falando sobre Cuba, e aí tem os dois sendo citados, e aqui no caso, a Shiller perguntou, será que é para procurar os dois nomes separados? Quando você coloca separados, eu acho que fica melhor, Shiller, porque ele faz essa junção para nós, e o legal é que se você quiser clicar em um nome aqui, você vai ver as notícias relacionadas a esse nome, aí você volta, se você clicar no outro nome, você vai ver as notícias relacionadas ao outro nome, e assim vai, então, peraí, eu realizei um duplo clique ali no Lula, então, agora ele está buscando o termo Lula, só, olha lá, então, olha só o espectro de notícias que aparece quando a gente busca Lula no cenário internacional, tá? Pessoas, notícias, e assim em diante, então, um negócio assim, um impacto do mercado internacional, no cenário internacional, imenso, né? E antes era ainda mais forte, quando você clica aqui, por exemplo, Dilma Rousseff apareceu aqui do lado, apareceu notícia, que, onde eles falaram aqui um comentário sobre o capitalismo, né? Aqui sobre as eleições brasileiras, então, você tem vários, que o Luiz Arce aqui, o presidente da Bolívia, então, perceberam o quanto a gente pode chegar e fazer nesse contexto, né? Então, olha só o potencial que a gente tem dentro disso. Bom, se a gente quiser buscar em redes sociais, a Vanessa perguntou. Bom, aqui, Vanessa, ele está procurando no Twitter e no Facebook, tá? Só que ele está limitado a 100 artigos, porque é um ambiente de demonstração, que é público, né? Então, qualquer um consegue fazer isso. Então, é por isso que está sendo visto dessa forma. Olha o interessante. Quais são os países que o nome Lula aparece com mais frequência? Ali, Argentina, Brasil, obviamente, é o mais forte, e todos esses outros países, em verde aqui, então, na China, na Arábia, no Egito, países aqui, na Polônia, na Noruega, vamos ver aqui, Norway, né? Então, tem aqui, teve um aqui, ó, falando sobre o, uma notícia específica, onde é citada a questão do Lula. Então, aqui, a Bacia de Santos, petróleo, e aí, obviamente, a gente sabe que teve um investimento no pré-sal, feito na época do Lula. Então, tem aí os históricos disso. E aqui, pessoal, ele está buscando também em fotos, tá? Aqui, ó, fantasia, 2020 Pixie, aí vai ter um monte de pessoas, vai sair nessas fotos também. Então, pessoal, olha o potencial que a gente tem de trazer e de buscar informações dentro desse contexto. se eu clicar aqui somente Brasil, né? E aí, ele vai voltar para o Brasil, vai buscar do Brasil, tá? Então, esse é um pouquinho de como a gente pode entender esse aspecto. imagina se eu sou um político, né? E aí, quando a gente clica em Brasil, agora, tá aparecendo muito forte a questão de São Paulo nas notícias, né? Porque ele fez uma mostragem separada, né? E mostrou aqui os tópicos principais para Brasil, e aí está falando sobre petróleo e segurança, guarda de segurança. Parece que aquela repercussão do que aconteceu no Carrefour impactou mundialmente, a gente sabe que impactou, né? Na França, então, nem se fala quanto eles falaram disso, né? A imagem que ficou a empresa, e aí a gente percebe que isso refletiu em algum contexto. Vamos colocar agora a Argentina. Vamos ver o que vai estar acontecendo na Argentina. O ponto, pessoal, é que com a inteligência artificial, a gente consegue buscar as informações, né? E isso faz toda a diferença. Olha que interessante, está postando notícias internacionais, e de pessoas, está falando de muitas coisas, mas não buscou as mais, provavelmente as mais atuais aqui, né? Está aí, Fox, Reuters e organizações. É o tipo de rugby que está forte ali no contexto de notícia internacional relativa à Argentina. Tá? Então, interessante, né? Então, a gente tem um exemplo do que a gente está citando aqui, né? De como a gente pode buscar as notícias e trabalhar dentro desse contexto. E aí eu saio aqui, volto um pouquinho para a nossa apresentação, e a gente descobriria o seguinte, né? Sim, a gente descobriria o seguinte, sim, o Helder está perguntando se esse mecanismo está pronto. Na verdade, sim, você pode, inclusive, usá-los no contexto de APIs, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar. Além dessa visão, existia uma abordagem que a gente chamava de modos analíticos para mídias sociais. Então, aqui, o que a gente fazia? A gente buscava aqui a tendência que existia em um conceito que a gente está buscando. Então, justamente, como o Helder perguntou, você colocava contextos como sociedade e política, que é o contexto da aula de hoje, e a gente conseguia buscar essas informações e observar os números e dimensões desses conceitos, e as informações eram trazidas para nós de vários tipos de fontes. Olha só a fonte que está sendo trazida a informação, acontecendoonline.blogspot.com Isso aqui está falando de o quê, hein? Do MDB, certo? Agora, olha só esse outro aqui, politicadarrede.com Então, aqui, já mudou. O contexto são fontes de informação brasileiras, tá? Ah, isso aqui não dá para entrar assim, viu, Mário? Isso aqui já é outra história, não está acessível dessa forma. Já foi algo customizado, que é vendido para um sistema, né? Então, aqui eu entrei no ambiente, e ele consegue buscar isso. Existem vários ambientes que fazem isso, e dá para construir isso aqui, só que dá trabalho para construir. Então, por isso tem gente que vende já o relatório pronto. Então, você coloca aqui os seus comentários, e você percebe o número de documentos que ele rastreia, o número de dimensões. Vocês lembram que lá a gente tinha 100 artigos, mais ou menos? Aqui a gente tem 16 mil, num determinado período, que você ainda tinha que limitar, que tinha que ser no máximo, sei lá, 20 dias, senão, ele ia ter que buscar muito mais coisa, e aí você ia ter que ter centenas de milhares de documentos para analisar, né? Então, aqui é um exemplo dessas saídas. E você conseguia ver os tipos de fontes de informação, e eram buscadas informações de vídeos, de notícias, de blogs, de fóruns, né? E de outras coisas. Por exemplo, aqui, ó, o overdose oficial, a voz do povo, o kit boy xixeu, notícias políticas do Brasil, doutor News, o pastor da internet. Então, uma das coisas que a gente tem percebido cada vez mais nesse contexto, é que surgem agora na área política, se você quiser promover um candidato, o que você faz? Você cria um blog, né? Você chama esse blog de A Voz da Verdade no Brasil, e você coloca notícias positivas sobre esse candidato, e para o público parece que eles estão lendo um jornal, né? uma edição, uma área que aparenta ter a credibilidade de um jornal, né? De um meio de comunicação, onde você tem jornalistas, onde você tem pessoas formadas que têm um compromisso ali, ético, com a verdade, e assim diante. É ali o Voz da Verdade da região sei lá o quê, está ali dizendo que aquilo é a verdade e tenta trazer esse tipo de situação e é feito fortemente para promover o conteúdo de um determinado político. Então, a gente tem aí diversos blogs e conteúdos que são usados como fonte para compartilhamento do quê? Compartilhamento nas redes sociais. Então você pega uma notícia que é favorável ao seu candidato e você começa a pegar aquilo e colocar isso no contexto de WhatsApp, no contexto de Facebook, e assim em diante. Aí copia uma bandeira ou coloca uma frase de efeito. Então isso é uma coisa super evidente no nosso dia a dia, que a gente consegue detectar, né? O nível de viés que tem cada uma dessas fontes de informação, rastreá-las e mensurar qual tem sido o nível de investimento em cada uma dessas visões. Além disso, aqui é um outro painel de uma empresa chamada Scoop, onde é feito um monitoramento de sentimentos. Então aqui, uma plataforma que verifica as menções são feitas de um determinado tipo de produto numa rede social, é sempre de um período, tá? De um intervalo de período, não dá para pegar muito maior do que isso. Por quê? Porque essas ferramentas, elas usam APIs para consultar as mídias sociais. E as mídias sociais, elas limitam o que se pode trazer delas, né? Então, você tem uma volumetria limitada e você tem um período limitado. Então você não pode trazer tudo o que você quer, traz só o que é permitido. Então, quando você faz isso, você tem uma análise num contexto como esse, onde uma ferramenta vai trazendo essas informações. E por que nós estamos falando isso, pessoal? Porque em 2014, nós ouvimos falar de um grande escândalo de uma empresa chamada Cambridge Analytica, tá? Então, a Cambridge Analytica, ela fez o quê? Ela conectou com uma API no Facebook e foi puxando informação, puxando informação, puxando informação, e puxando, e puxando, e puxando, e puxando, e o que aconteceu? Eles tinham os dados de 87 milhões de usuários, tá? Eram milhões de pessoas que eles tinham acesso. E se você imagina o seguinte, para uma pesquisa eleitoral, se ela é bem feita, né? Ela é estratificada, com o segmento certinho, e tudo mais, a gente usa 5, ou 6 mil pessoas, às vezes 2 mil, 3 mil pessoas já é o suficiente. Imagina você ter informação de 87 milhões de pessoas. Claro, não é estratificado, não é o método científico como o de uma pesquisa, mas é muita gente. Então, dá para você ter uma noção do que pode estar acontecendo, e o detalhe, você pode influenciar diretamente aquela pessoa. Se eu peguei uma informação e eu sei que a Chile gosta mais daquele partido, eu já tenho uma noção de que tipo de comunicação eu faço para ela, ou não faço, né? Vai que eu sou do outro partido, né? Então, eu tento, sei lá, bloquear o comentário da Chile, alguma coisa assim. Então, algo neste sentido foi feito. E aí, se a gente for observar como foi isso, no Brasil, foram 443 mil pessoas que tiveram suas informações vazadas para esta fonte, que era a Cambridge Analytica. Ela não estava preocupada com o Brasil, mas ela estava preocupada com os Estados Unidos. Então, eles tinham 70 milhões de usuários do Facebook dos quais eles tiraram informações. Então, só para você ter ideia, isso é quase um terço da população americana. Imagina, você saber a opinião, o gosto, o viés político até aspectos como o que acha legal, o que não acha legal, de um terço dos brasileiros é muita coisa, você seria preciso. E o detalhe, com aspectos de localidade, de região, com o nome da pessoa, com a família da pessoa ali, então é um negócio assim, extremamente poderoso que eles tinham em mãos naquele momento. E isso aí mudou as leis do mundo por causa disso, surgiram as leis de governança com uma pegada muito mais forte e isso faz toda a diferença. Então, hoje no Brasil, por exemplo, se eu quero ter uma noção do que está acontecendo em uma cidade, eu vou no site do IBGE, baixo as informações de candidatos por urna e aí eu consigo entender, a partir das zonas de votação, qual é o contexto ideológico de cada região abrangida por aquela zona de votação. Então, cidades pequenas, por exemplo, eu moro em São Caetano, aqui a gente tem, sei lá, mais de 200 áreas de votação. É uma cidade de, sei lá, 13 quilômetros quadrados, no máximo 15 quilômetros quadrados, então 200 áreas de votação para 150 mil pessoas, mais ou menos, em 13, 15 quilômetros quadrados. Então, você consegue saber que bairro é mais do que, que está pensando cada bairro, só de olhar, assim, pelos dados de IBGE. Não precisa ser nada, isso aí é disponibilizado gratuitamente, publicamente, até para o contexto de transparência. Então, olha o poder que você tem de pegar essas informações, analisar, segmentar e entender. Então, isso também tem um perigo naquela questão do voto do cabresto, porque, se numa determinada zona você sabe que a pessoa vota lá e você não percebe que o porcentagem de votos que você esperava naquela zona, a pessoa que faz aquela esquema do voto do cabresto pode ficar nervosa. Então, são aspectos positivos da transparência e aspectos complexos de você usar a inteligência artificial a seu benefício. Então, a gente tem essa visão muito clara, disponível e plausível. Então, esses dados foram usados nos Estados Unidos em 2015 na campanha do Ted Cruz, que foi eleito, se não me engano, na Flórida, e também sobre o referendo da permanência do Reino Unido na União Europeia. Então, foi aquele situação complexa de usar os dados de quem era a favor ou contra essa permanência do Reino Unido. Então, teve impacto, foi usado e faz a diferença. Porque na medida que eu sei que a Chile apoia o meu candidato, eu entro em contato com a Chile e incentivo ela a me ajudar. E isso faz a diferença. Um outro aspecto interessante que a gente pode fazer é o contexto de análise de personalidade das pessoas. Então, imagina que eu consigo, que eu estou acompanhando aqui, faço parte do blog de algum de vocês ou do Facebook de algum de vocês. Olha só o que a gente pode fazer, pessoal. Então, está aqui. Vamos lá para o outro ambiente. E aí, vocês vão digitar outra coisa aqui. Deixa eu pegar outro navegador aqui. Deixa eu trocar de navegador, porque eu vou pegar um navegador diferente aqui, que talvez vai me ajudar em outro contexto. Deixa eu ver. Está abrindo. Abriu. Pronto. Vou pegar aqui um outro navegador e depois vou mostrar para vocês um outro navegador também. Acho que eu não baixei nesta máquina, mas é o Brave. Brave Browser. Deixa eu ver aqui. Brave Browser. Vou apresentar para vocês esse aqui, o Brave Browser. Então, está aí. A gente tem aqui, nós vamos entrar, não é no Brave Browser, não. Isso aqui eu vou deixar aqui para depois. Mas vamos entrar neste aqui, Watson Personality Insights. Então, nós vamos entrar neste aqui e esse aqui é o ponto para a gente aqui. Vou mandar o link para vocês no chat. Então, está aí. Quem conseguiu entrar, manda um sim aí no chat, por favor. isso aqui é uma característica interessante que existe. Ah, legal, Mário. Muito bom. Então, quem conseguir, escreve um sim ali para mim no chat, aí eu consigo saber quem está acompanhando com o meu. Então, se você clicar neste link, você vai ver que nós temos aqui um recurso de análise de personalidade. e essa análise de personalidade tem sido utilizada para entender melhor as pessoas. Então, aqui, temos diversos conteúdos aqui embarcados. Pronto. Estou usando aqui o tradutor que está no próprio Chrome. tá? Então, está aqui. Certo? Então, pessoal, como funciona isso? Vou clicar aqui no ver demonstração ou demo. Viu demo? E aí, vou clicar aqui no tradução para vocês verem traduzido que eu acho melhor. e olha só, a ideia é que existe um serviço aqui que garante para você a percepção da personalidade da pessoa. E isso é muito legal. Então, aqui, eu tenho uma forma de analisar a personalidade da pessoa. O mínimo que é necessário são 100 palavras, mas é muito pouco 100 palavras, tá? Fica fraca análise. O ideal são mais do que isso. Então, aqui, é uma ferramenta que você pode fazer com a análise de texto e perceber a personalidade da pessoa e entender o que é importante para ela, tá? Então, eu posso saber o viés político de algum de vocês e posso também entender o que é importante para vocês, tá? Como? Então, aqui, eu posso conectar no Twitter, se vocês estiverem no Twitter. basta você clicar aqui no sistema e você pode colocar seu próprio Twitter aqui, ó, e ele vai analisar a tua personalidade. O ponto é que se eu estou seguindo você no Twitter, eu posso puxar os seus dados no Twitter e colocar aqui no corpo do texto. Então, aqui, eu posso colocar aqui um texto que veio do seu Twitter para mim poder analisar a sua personalidade. e o Twitter a gente não bloqueia, tá? E a outra forma é você colocar diretamente o Twitter da pessoa aqui, ó. Então, todas essas pessoas tiveram seus Twitters colocados aqui, são plausíveis de análise, né? Eu não sei quem vocês conhecem dessas pessoas aqui, mas escolham um para a gente fazer análise de personalidade. Qual desses aqui vocês preferem? Ah, a Oprah? Então, legal, Oprah, Oprah. Então, neste momento, nós vamos elegir a Oprah, já está escolhido, aqui tem um laranjinho aqui do lado, e eu vou clicar aqui no Analyze ou Analisar. Analisar. Então, ele já está traçando para nós aqui o retrato da personalidade da Oprah, tá? Opa, qualquer um não conhece nenhum? Ah, legal, tranquilo, Chile. Tinha até o Papa ali, tá? Então, tá ali. Então, segundo essa análise, a Oprah é uma pessoa que ela é muito ativa no Twitter, né? Então, a gente tem aqui na análise, opa, desculpa, tirei, tirei para olhar para a tela de baixo. Nós temos aqui na análise da personalidade dela, foram capturadas 15 mil palavras. Esse é o de uma comédia. Você pode colocar ali 15 mil palavras, né? E aí, foi capturada ali 15 mil palavras, porque ela tem uma presença forte no Twitter. Então, a análise ficou forte. Ali, ó, uma contagem de 6 mil palavras é uma avaliação de alta qualidade, tá bom? Então, se tiver menos do que isso, vai fazer? Vai, mas vai ficar meio capenguinha, né? Vai ficar 100%, tá bom? Então, aqui, ó, se tiver 6 mil é perfeito, né? Então, qual é a personalidade da Oprah? Então, ela é útil e analítica, uma pessoa útil e analítica. Isso aqui é baseado num estudo chamado Big Five, que diz que nós temos cinco personalidades principais aí no mundo, né? E aqui ele vai começar a mostrar esses aspectos, né? Ela considera que a tradição é independência para ganhar parte do que você faz, né? Então, você percebe que a Oprah é uma pessoa independente, e aí, o que provavelmente o sistema detecta que ela faria, né? Como ela seria? Ela seria influenciada pela família na hora de fazer compras, que ela gosta ali de música latina e que ela considera novos negócios aí nos próximos anos. Tem a tradução aqui, fica meio diferente, mas tudo bem. E o que é improvável? Que ela prefira usar o cartão de crédito para fazer compra, que ela goste de filme de documentário e que ela participe de eventos musicais ao vivo, né? Então, isso é improvável que ela curta tanto, né? E aí, o que tem aqui como fatores importantes nela? Então, dentre os cinco contextos de personalidades dominantes, o principal dela é a amabilidade. Então, vamos subir aqui, ó. Então, a amabilidade é valorizar o relacionamento com os outros. Então, se eu pego uma informação, está numa rede social, por exemplo, do Mário, puxo ali o Twitter do Mário, né? E coloco ali as informações, eu percebo o que é importante para ele e eu posso conversar com ele de acordo com aquilo que ele considera importante. Ok? Então, olha a possibilidade existente aí. Né? Então, a Schiller já falou que vai auxiliar os solteiros, né? Opa, pode auxiliar também, Schiller. Aqui, quanto ao quesito de necessidade de consumo, tá? ele tem um conjunto de recursos. Eu cliquei aqui nos três pontinhos, os três tracinhos aqui, e ele abriu um pouco mais. Então, ela é mais focada na harmonia, a necessidade de valorizar ou agradar outras pessoas, seus pontos de vista e sentimentos. Então, é aquela pessoa que ela vai tentar levar a um consenso. E, ao mesmo tempo, na hora de comprar, ela não vai comprar algo que seja tão excrepante, né? Que vai ofender alguém, né? Vai com uma roupa, sei lá, muito curta ou muito comprida. Sei lá, eu acho que ela vai ser algo que vai ser mediana ali, pra agradar as pessoas, entendeu? Apesar de ser uma multibilionária, né? Uma grande personalidade. Então, aqui eu consegui entender um pouquinho da Oprah. E, no quesito de valores, ela é tradicional no conceito de respeito respeitar compromissos e aceitar culturas e ideias que a cultura ou a religião proporcionam. Então, de repente, ela tem um lado assim mais tradicional nesse quesito de crença, de respeito, de compromisso. Tá aí. Então, fizemos a análise da Oprah. E, aqui embaixo, tem um negócio chamado Sunburst. Tá? Aqui embaixo, bem no finzinho. Quem não apertou esse tracinho aqui, vai estar assim, Tá aqui embaixo. Sunburst. Vou clicar nele pra vocês verem. Então, quando você clica no Sunburst, clicar aqui na tradução, ele não vai traduzir o gráfico, mas tudo bem. Então, aqui, ó, o Sunburst vai colocar o quê? Ele vai mostrar pra mim os cinco tipos de personalidade emocional, agradabilidade, extroversão, consciente e aberto, né? E vai mostrar que o mais forte dela é essa questão de ser agradável, né? De ser a mais forte de todas. Tem outras aqui fortes? Tem, talvez, mas essa é a mais forte dela. E o que acontece, ó? Ele mostra no conceito de harmonias, porcentagens pra cada uma dessas categorias e mostra também os níveis de conservação pra cada uma dessas categorias. Então, olha só o potencial que existe numa análise de personalidade como essa. Curtiram? Então, só pra fazer mais um teste aqui, ó, eu vou pegar agora um texto, corpo do texto, e aí eu vou pegar um discurso do Gandhi, tá? Então, tá aqui, ó, voltei, tá ali na minha análise de personalidade, voltei, vou pegar o discurso do Gandhi, e vou pedir pra analisar a personalidade do Gandhi agora. Então, aqui nós temos a questão do Gandhi, olha só, astuto, cético e contido, né? Segunda visão da análise de personalidade. É improvável que ele goste de música country, seja influenciado pela mídia social durante a compra de produtos, e que ele prefira o estilo ao comprar roupas. Eu acho que o Gandhi não era muito estiloso na hora de comprar roupa, né? Acho que ele era bem mais simples. Ele gostava ali de filmes e ler livros autobiográficos, segundo essa análise. E a principal aspecto da personalidade do Gandhi é a abertura. Também, né? Aqui, ó. intelectualmente curioso, emocionalmente consciente, sensível à beleza e disposto a experimentar coisas novas, né? Preferindo o simples, direto e óbvio ao complexo. Então, está ali. É um exemplo simples. O que, a principal necessidade dele era a questão da curiosidade, né? Ele queria experimentar essas experiências, novos aprendizados, exploração e crescimento. E, segundo a visão aqui, a questão da emoção, novidade, desafio na vida era o que estimulava, era o motor do Gandhi aqui, segundo essa análise de personalidade. Então, pessoal, olhando aqui os aspectos do Gandhi, o Sunburst Chart, nós temos aqui, não vi a fotinho dele, mas mostra aqui que o Openness, a abertura aqui, é 100% aqui, fortíssima. E ele tinha aqui, uma certa visão aqui de desafio à autoridade. Muito forte. Ele gostava da discussão, né? Então, está ali. Talvez por isso que ele era o Gandhi, que a gente conhece até hoje. Então, percebam que uma análise de personalidade mostra esse tipo de contexto, né? Esse tipo de visão sobre as pessoas. E esse é um estudo que começou em 56 e que está sendo possível agora de ser analisado graças à inteligência artificial mesclada a esses conceitos avançados. Bom, nós vimos, então, um pedacinho da análise da personalidade e podemos, agora, perceber que todas as tarefas analíticas que a gente costuma fazer com os conteúdos, a gente pode fazer também com os textos que a gente pode extrair das redes sociais. Então, eu posso segmentar públicos, segmentar conteúdos, eu posso classificar pessoas entre direita e esquerda ou centro, eu posso estimar qual o crescimento disso numa área ou em outra para saber qual é a visão daquela região, qual é o tema que está sendo predominante e, a partir disso, eu posso recomendar ações e prever qual vai ser o resultado de uma eleição só de olhar pelo que está sendo comentado naquela área, não preciso nem perguntar diretamente o teu voto, eu posso entender o que está nas linhas, nas entrelinhas e, para cada tipo de visão de tarefa analítica, eu tenho uma abordagem e, para cada abordagem, eu tenho um algoritmo. Então, com isso, a gente vai passar por uma jornada e essa jornada vai de explicar o que aconteceu, que é os relatórios de estatísticas políticas fazem, mostram quem ganhou em qual região, qual é a porcentagem e, para explicar do porquê aquilo aconteceu. E, quando a gente entra nesse porquê aquilo aconteceu, a gente se vale de inteligência artificial fortemente e, quanto mais você subir nessa escadinha, mais poderoso você vai ser no contexto preditivo, explicando o que vai acontecer, como otimizar ter a tua verba, por exemplo, uma campanha para o governo, para ele ter a melhor percepção do público e, depois, criar cenários. Mas e se tal político ganhar em tal lugar? E se o país não concordar com o nosso acordo? E se aquele estado tiver um problema de safra? E se tiver um problema de doença em tal região? Então, você pode criar cenários, explorar, usando ferramentas de planejamento analítico, o impacto de cada cenário e gerenciar o país de uma forma extremamente inteligente e eficaz. Então, quando você usa esses contextos na visão desde o que o povo quer e precisa até o contexto do quanto eu tenho realmente de dinheiro para fazer aquilo e como eu posso usar isso da melhor maneira possível usando a inteligência artificial, você pode ter um aproveitamento infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Então, são possibilidades e certamente as pessoas do governo têm noção disso, tem uns grandes estudiosos no governo dessas áreas que podem aplicar isso. E aqui é uma visão bem simples de como você lida com aspectos sociais e econômicos, modelando os dados, estruturando os dados, modelando os dados e acessando, tornando acessíveis os modelos, acessando os modelos. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente pode ver. E, obviamente, nós temos os diversos modelos que podemos criar e agora a gente podia sair e criar um modelo juntos. Então, vamos pensar nisso. Como que a gente poderia criar um modelo juntos? Então, eu vou abrir aqui um ambiente, a gente tem ainda alguns minutinhos, eu vou abrir aqui um ambiente para a gente criar esse modelo e eu queria aproveitar para quem quiser comentar, abre aqui o microfone, conversa, esse é o momento para a gente estar conversando aqui também, tá? Fiquem à vontade. O que você está achando, Mário? Tem sentido? O que você me diz aí, Alexandre? esse é o momento. Fábio, fica à vontade. Então, pessoal, podem usar o chat. Eu vou abrir agora uma plataforma de inteligência artificial. Eu vou trocar de tela para vocês perceberem isso. Espera aí. E aí, Estou trocando a tela aqui. Pronto. Nós vamos para essa plataforma aqui. Vamos lá para cima e eu vou botar o chat aqui. Pronto. 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 Legal, Vanessa. É bem por aí mesmo. Então, aqui, pessoal, nós temos uma plataforma parecida com aquela que a gente usou anteriormente, na nuvem, que é gratuita, na nuvem. Então, aqui, a mesma coisa. Só que eu estou rodando ela local aqui para a gente agilizar alguns aspectos, para a gente fazer um pouquinho mais rápido alguns aspectos. Ah, legal. Querem ver o último slide? Eu coloco sim. Então, espera aí. Cadê? Pronto. Vou colocar ele aqui. Não era bem o último, mas era talvez esse aqui. Esse aqui? Mário? Deixa eu tirar isso daqui. Vamos lá. Vamos lá. legal. Então, temos esse slide aqui. Tem algumas informações. Depois, se quiser, eu mando a imagem. Ah, o anterior. Este aqui da escadinha. Legal. então, pessoal. Ah, esse aqui? Você gostou desse aqui? Está certo. Então, essas aqui são as possibilidades que nós temos de modelos presentes. Todos esses são modelos que podem ser utilizados demonstrando poder analítico aqui. Legal. Então, pessoal, vamos perceber aqui um contexto de uma plataforma de inteligência artificial. Então, aqui, nossa ideia agora é fazermos um rastreamento de um ambiente digital. Então, eu vou clicar aqui numa opção chamada de teste analytics. Tá? Então, não sei se vocês estão vendo aqui no canto, mas eu entrei num contexto chamado teste analytics. e agora eu vou fazer uma busca de informações. Então, eu vou fazer um crawling, que é aquela busca de informações. Então, se eu for aqui colocar um comentário, eu estou fazendo aqui a busca de dados. Deixa eu colocar aqui direitinho. Vai ficar melhor, né? Web crawling. Busca de dados. Então, essa busca de dados aqui, eu vou conectar aqui da fonte. Vou abrir aqui a opção. Então, agora, nós vamos fazer uma busca de dados. E aí, olha só o quanto a gente pode ser intrusivo ou não, né? Então, eu vou vir aqui e vou buscar a informação. Então, eu vou buscar uma informação em um lugar que eu sei que tem informação. Vou pegar aqui, um RSS. Vou pegar um jornal aqui. Se vocês tiverem alguma preferência, vocês falam. Vou pegar um desses daqui. Eu já sei mais ou menos o viés dessa linha de comunicação. E eu posso clicar aqui, Feed, e eu estou buscando informações que eles permitem buscar. Por isso que está no Feed, que eles chamam de RSS. então está aqui. E a minha ideia é buscar um Feed, por exemplo, do link Poder. Ok? Então, aqui, eu posso simplesmente clicar nesse ponto aqui, pronto. Peguei esse Feed de Poder, que é o quê? É onde eles compartilham as notícias deles, é onde você pode buscar as notícias deles, né? Eu estou usando, mostrando para vocês, como que eu posso fazer isso diretamente. Então, está aqui, eu coloco a minha informação e ele está fazendo como se fosse uma chamada de API. Exato. Quando eu venho aqui no RSS, é como se eu estivesse fazendo uma chamada de API. Então, aí eu venho, eu limito quanto que eu quero trazer, mas não vai ter tudo isso lá. E eu posso aqui aplicar e se eu quiser, eu posso mudar isso aqui para um outro nome, mas eu vou clicar aqui no visualizar. Então, eu estou fazendo isso nessa ferramenta. Se tivesse um laboratório com mais 40 pessoas fazendo essa mesma busca simultaneamente, se o laboratório for localizado na mesma instituição, a empresa que está fornecendo a informação pode imaginar que aquilo é um ataque de hacker, só para vocês terem ideia, porque todos os pedidos estão vindo no mesmo IP. Então, é uma coisa interessante essas características de segurança envolvidas. Então, aqui nós estamos buscando as informações, está carregando aqui para a gente. então, ele está buscando as notícias para nós. Caso eu queira, eu já tenho um arquivo que tem todas essas notícias já expostas, depois eu posso chamá-lo. Mas eu queria mostrar para vocês como que é feita essa busca de notícias. Então, está aqui. Está lá, voto evangélico, major, depois não tem mais, eu acho que acabou. Elite negra, data folha em São Paulo, o STJ deve julgar, baseado em ação, covas acumula, justiça, prática da rachadinha. Então, está trazendo aí, tem bastante conteúdo aí que está buscando. Existe também um tempo de fornecimento ali, essas chamadas, elas têm um tempo para a resposta, para cada uma das notícias. Então, trouxe, então a gente vai visualizar as dez primeiras. Então, está aqui, o título da notícia veio, intensidade das disputas mina-neutralidade da parcela do eleitorado. Isso aí, obviamente, vai vir do data folha. Então, aqui você tem o data folha, algumas informações, aqui você tem intensidade do escrito e assim em diante, e aí você vai vindo vários tipos de comentários. Data folha no Rio, data folha em São Paulo, data folha no Recife, tá? Então, vários conteúdos aqui, eles vão mostrar sempre somente os dez primeiros que estão sendo buscados. dados, né? Ah, legal. O Alexandre perguntou se no News Explorer dá para usar o que eu queria. Aquele lá é um ambiente fechado, tá? Então, aquele lá é só para demonstrações, ele só vai deixar aquilo. Aqui você conseguiria buscar de vários jornais diferentes, é um ambiente mais aberto. Tá? Então, mas a gente consegue fazer isso de várias formas. Eu queria mostrar para vocês um exemplo disso. Então, pessoal, aqui nós buscamos a notícia. Eu busquei a informação e aí eu tenho uma visão do que pode ser aqui os conteúdos da visão política da coisa. a partir daí eu posso fazer a análise já direto da rede social ou eu posso fazer o seguinte. Então, tá guardado aqui, ó. Opa, guardei. Esqueci de apertar ali no aplicar e ok. Esqueci de aplicar no aqui. Mas vai ficar guardado ali. Então, aquilo vai ficar guardado. Se eu quiser, eu deixo em memória aqui, ó. Coloco em cache. Quando for feita a busca, ele vai ficar em memória. E aí eu posso já começar a minha análise. E aqui eu vou pegar uma que eu já baixei antes da aula, né? Até, para não ter problemas. A gente deu para mostrar, né? Então, aqui, ó. Vamos pegar uma que eu já baixei. Então, vou procurar aqui uma fonte de informação. Tá mais para cá. Origens. Se eu não me engano, tá como esse tipo de arquivo. Tá aqui. Então, aqui foi feito o crawling também, mas já virou um arquivo. E eu vou buscar esse arquivo agora. Deixa eu só buscar ele. Ele deve estar aqui só um segundo. e eu tenho esse aqui, notícias.sb, mas eu estou pegando aqui o arquivo. Pronto. tá aqui, ó. Então, aqui, ó. Nós temos diversos fontes de notícias que eu já busquei. Eu vou pegar de política. Tá ok? Eu peguei aqui de política. se eu não me engano, meu separador. Ah, esse aqui é um arquivo CSV. Aqui tem vários conteúdos. E aí, eu posso tratar aqui, ó. Como eu quiser meus dados. Descartar caracteres inválidos. vou deixar, sim, é... pra descartar é... que não for interessante pra mim. Né? Então, tá aqui. Se eu não me engano, eu coloquei aqui um outro delimitador que era o pipe. Isto. Pronto. Então, aqui eu vou ter um delimitador que é o pipe. Vamos ver se ele vai ler as notícias. Opa! Será que estou usando certo? Deixa eu só ver isto. Não recebeu os registros. É, esse aqui mesmo, arquivo, arquivo. E aí, eu busco ali nos arquivos de notícias. Deixa eu ver aqui se eu peguei o arquivo certo. Notícias. políticas. Nossa, esse aqui está um pouquinho diferente. É, aqui não foi. Esse aqui eu fiz na nuvem, é verdade. aqui também, aqui eu li Excel, né? Então, foi mal. Então, quando é o Excel, eu pego o Excel. Eu puxo aqui a entrada do Excel. Pronto. E aí eu venho, notícias política, ok, perdão. Agora sim, consigo visualizar. ele vai trazer as notícias para a gente. Então, eu tenho dois contextos ali que a gente pode utilizar. Por acaso, eu mostrei aqui o webcrawling local, mas eu também posso mostrar ele na nuvem. por algum motivo ele está tendo uma dificuldade aqui para ler todos os detalhes. Mas vamos deixar aqui, vamos ver se ele vai ler o meu conteúdo. Então, tem vários contextos a serem analisados. E eu vou aqui no final, teste analytics, e vou escolher aqui a minha mineração de textos. Então, escolhi aqui a opção de mineração de textos. Neste momento, eu estou escolhendo aqui o campo de texto. Vamos ver se tem um campo específico para texto aqui. Essa base, esse daqui não é o exemplo que eu queria usar. Vamos trazer o da nuvem. Pronto. Vamos usar o que vai vir da nuvem. E aí vai ter aqui, descrição. Então, eu vou usar o que vai vir da nuvem. Então, eu vou primeiro clicar aqui na opção de gerar diretamente o Nanget. Então, ele vai simplesmente carregar o que a gente leu ali na nuvem e logo na sequência ele vai fazer a análise para nós e gerar um tipo de arquivo aqui presente. Então, pessoal, o que acontece? A gente pode fazer o rastreamento de diversos tipos de arquivos. Eu não sei se vocês conseguem mandar arquivos pelo sistema, mas eu poderia, por exemplo, pegar o que vocês estão comentando no chat. Deixa eu ver aqui. Se consigo pegar tudo? Consigo. Então, eu consigo pegar o que vocês estão comentando aqui no chat, copiar isso aqui num arquivo. Quanto ele está fazendo aqui a análise para a gente? Posso copiar isso que a gente está conversando no chat. Vou abrir aqui o material. Abriu. Isso é o que a gente falou no chat. Posso simplesmente vir aqui, colar essas informações. Está aí. E a gente pode analisar isso aqui, pessoal. eu vou colocar um exemplo de a gente analisar o que a gente conversou no chat. Sim, exato. Aqui eu estou colocando todos, mas eu posso separar aqui, colocar aqui o comentário de cada um. Quando eu tiro o from, from, Fábio Fresca, por exemplo, eu posso colocar o from de um lado sabendo quem é que falou e do outro lado o que falou. Então, posso fazer assim. E aí eu vou começar a entender o que o Fábio fala, o que o Alexandre citou mais, qual foi o ponto mais importante para a Shirley. Então, a gente pode fazer a análise desse jeito, separando o conteúdo das colunas. Sim, claro, se eu separar os dados de uma coluna e as pessoas na outra, fica mais fácil ainda. Exatamente. E é óbvio que eu poderia ter feito isso automatizado. Então, a gente tem todo esse recurso disponível para a gente observar e utilizar. E a partir daí, a gente consegue extrair insights interessantes. O Fábio deveria ter falado mais. Boa, Fábio. então, na verdade, esse é só um exemplo. Se vocês quiserem, vocês podem falar, vou deixar mostrando aqui. Eu vou até pedir depois para vocês falarem algumas coisas a esse respeito e nós vamos fazer análise bruta para ver o que ele pega na análise bruta. O ponto é que vão ter algumas palavras que vão ser predominantes, justamente. Algumas pessoas serão protagonistas nessa história, o Everone vai ser o principal, que ele vai estar para todo mundo ali, Everone. Então, vocês vão ver que ele é o principal protagonista. Mas a gente pode filtrar essa palavra antes, o from, to you, Everone, e a partir daí a gente já vai conseguir fazer a análise do chat. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a opinião de vocês, aqui, já capturou. vamos ver aqui o que saiu de termos para a gente entender o que seria feito na sequência. Então, aqui, os principais termos foram termos que têm a ver com a página. Sim, você, óbvio, consegue colocar novos top words, sim. Então, por exemplo, se eu estou acessando a Folha de São Paulo, o que vai aparecer mais ali? Folha de São Paulo, e Paulo, pelo menos. Então, eu posso colocar no top words Folha, e aí não apareceria mais, ou eu posso tirar aqui, tira a Folha, tira São Paulo, e tira acessos, eu não sei, conteúdo de assinante, tira, compartilhamento especial, notícias, pode ser, link. Então, percebam, é o que está presente em todas as notícias. Então, isso são palavras de alta frequência, eu poderia ter filtrado logo no começo, no momento da análise, tá? E aí, aqui, ele vai começar a pegar aqui, bolos, entendeu? Aqui, bolos, tem muita, tem uma presença aqui de 193 citações, tá? Então, se você for imaginar que o candidato Covas está sendo bem menos citado aqui, tem 148. Então, você vai ter uma tendência nessa mídia a ter muito mais citações do Boulos do que do Covas. Olha só, o que pode nos dizer isso a respeito de um meio de comunicação? Pode, pode gerar a nuvem depois, pode fazer essas análises. O interessante é que ele gerou esse conteúdo para a gente, né? E eu vou mostrar o que ele vai gerar na saída ainda, depois disso. então aqui a gente já percebe que tem uma citação muito maior de um candidato do que de outro. A gente percebe também que talvez algum seja mais notícia que o outro, né? O PSOL, vamos ver se tem outro partido aqui sendo citado. Ou se não é citado outro partido que está concorrendo com ele. então estou vendo aqui, vou organizar aqui por ordem alfabética. Vamos ver ali. São 500 conceitos que ele separou. Então, aqui, P, vamos ver aqui, tem P, política pública, população, então, pobres. A palavra pobre, só para você ter ideia, ela, exato, Ariadne, a gente pode até detectar isso no contexto do editorial que pode estar dirigindo as notícias para uma visão, né? Mas, independente disso, a palavra pobre foi citada oito vezes, né? Apenas dentro de um montante aí de milhares de palavras, tá? A palavra, e aí vem bem outras palavras aqui que podem ser bem específicas, por exemplo, candidato, petista, aí tem petista, aí tem aqui problema, a palavra problema foi citada 21 vezes, ao longo de todos os contextos políticos, tá? E aí vai, né? Então, você começa a entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, né? E aí você tem um número de documentos em que essa palavra foi citada, por exemplo, serviços, né? Foi citada em 87 documentos e a gente tem aí essa visão aí sendo observada ao longo de vários tipos de contexto. Vamos voltar aqui no global, que no global fica mais fácil da gente enxergar. Então, os pontos fortes aqui, né? Foram questões sobre eleições, a presença do Boulos aqui na frente do Covas no volume de citações, a questão aqui, o partido do PSOL sendo muitas vezes citado, aqui Brasília aparece várias vezes também, né? É interessante, né? Nós estamos falando de uma eleição regional, né? Exato. Eu posso fazer análise do sentimento na sequência. Então, aqui nós fizemos uma análise e olha só o tipo de saída que a gente teria aqui, ó. Vou clicar aqui na saída e vou colocar uma tabela. A gente tem mais uns seis minutinhos, desculpem pelo tempo, né? Agora que está começando a ficar interessante, a gente tem aqui um contexto de enxergar os resultados. Está um pouquinho estável a minha conexão de internet, está visando aqui. Então, pronto. Essas são as notícias, esses são os conteúdos e o tipo de saída aqui, ó, é o seguinte, ó. A matéria foi estruturada, tá? Então, se tem alguns determinados conceitos, ficaria mais interessante. E agora, nós vamos analisar se existem conteúdos que são predominantes nesses textos. Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente tem uns seis minutinhos, dá tempo de fazer. eu vou pegar aqui, e eu vou definir o papel das variáveis. Vai estar aqui, operações de campo, vou colocar aqui para definir o papel, isso aqui dá para fazer na nuvem, tá, pessoal? Estou fazendo aqui que é mais rápido. E agora, eu vou definir o papel das variáveis aqui presentes. Então, eu vou pedir para ele ler os valores. Ah, aqui não está mostrando os papéis. Ah, está aqui no final. Pronto. Então, aqui, ó, papel de entrada, o papel da variável está aqui, então, tem alguns que ele vai considerar como nenhum, como autores e contribuidores, vai deixar o título, descrição, tudo isso vai ser entrada. Só que eu vou tirar aqui, ó, o título, por quê? Porque eu só quero os conceitos, os textos, porque eu só quero o conceito que foi extraído. E aqui, as descrições. Então, e deixa eu ver a data, vou tirar a data também. eu quero agrupar por tipo de conteúdo. Nenhum. Então, aqui, ó, eu vou começar a agrupar por tipos de conteúdo. Esses daqui de porcentagens, porque estava falando muito de eleição, né? Então, as porcentagens, elas vêm muito na frente. Todos esses, eu vou atribuir, vou tirar também, vou colocar como nenhum. Ok? Para não ficar um monte de números ali aparecendo, como a da minha análise. e agora eu vou querer criar a agrupe a partir dos conceitos. Olha lá. Bolsonaro, Lula, Fibio, formação, Fortaleza, e assim em diante. Ok? Então, aqui, eu clico agora em aplicar. Ok? Lembram das tarefas analíticas? Uma dessas tarefas é a modelagem de segmentação. Então, eu posso fazer a segmentação dos clientes, dos conteúdos. Eu vou usar uma abordagem chamada de two-step, que ela trabalha com um tipo de algoritmo que trabalha com um número de clusters com variáveis categóricas. Então, eu vou colocar aqui no mínimo três grupos. Vou pedir para ele executar e ele vai executar o meu processamento agora. Ele está considerando somente o conceito de cada um dos textos. Então, eu consigo entender o que cada notícia, qual é o conteúdo que está sendo tratado num certo grupo de notícias. E aí, ele já fez a análise para mim e aí eu consigo enxergar quais serão os conceitos que foram mais discrepantes. Então, ele formou três grupos aqui. Ele percebeu que nessas notícias tem três grupos bem claramente definidos. Certo? E aí, se a gente for olhar aqui, a segmentação ficou média, não ficou perfeita. Foram 472 notícias de entrada. E agora, nós vamos olhar os detalhes dos clusters. Tá. Então, aqui eu não vou conseguir ver o detalhe porque ele tem aqui muitos contextos. Então, ele vai mostrar talvez para mim o mais simples aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar somente o centro. são mais de 400 conceitos de entrada. Então, ele não vai mostrar o detalhamento deles. Então, ele vai mostrar principalmente aqui os conceitos principais. Então, vai ter uma certa diferença nesses conceitos principais. Então, tá mostrando aqui os detalhes e aí começa a questão de colunistas, salas, conta, conteúdo. Bom, ele vai mostrar a presença de cada uma aqui. Então, nesse cluster aqui tem menos coisas dos editoriais. Nos outros, tem mais. A gente teria que procurar um conceito bem forte, adversário, candidato. tem um aqui que tem Bolsonaro ou a petista. Então, esse cluster aqui tem menos citações de petista. Esse cluster aqui tá com notícias mais com citações de petista. Entendeu? Então, você começa a perceber que ele vai agrupar pelo tipo de conteúdo que saiu. Daí, eu poderia procurar o do Bolsonaro e assim em diante. Tá, pessoal? O X é análise, né? E no final de tudo isso, eu teria uma saída parecida com essa daqui, ó. Onde eu consigo detectar, né? Pelos tipos de conteúdo o que tá sendo falado. Vamos executar aqui. Os tópicos principais e a gente fecha. Pronto, ó. No final, eu tenho um conjunto de clusters aqui, ó. Então, o texto 1 ele tá parecido com o texto 2. O texto 3 aqui já é de outro cluster, já é do cluster 2. O texto 4 já é do cluster 3. E assim vai. Então, a gente consegue perceber agrupamentos diferentes de clientes em função dos clusters, tá? Então, só pra gente ter uma ideia disso, vamos ver se vai sair aqui o que eu gostaria, uma visualização de dados. a gente poderia fazer um gráfico pra demonstrar como isso tá se agrupando em cada cluster, tá? Então, vamos ver aqui se vai sair o gráfico pra gente a tempo. Tô pedindo pra ele abrir aqui o gráfico. tá carregando aqui. E a gente vai poder observar as possibilidades. Mas vocês perceberam o potencial, pessoal? Deixa eu carregando ali em cima. então aqui eu criei uma abordagem de mineração de textos, eu estruturei os dados, né? Aqui eu fiz a análise não estruturada e se eu quiser, eu faço mais do que isso. Aqui tá abrindo aqui o gráfico, né? Mas eu posso criar um sistema que classifica. Aí permitiu aqui enquanto ele tá abrindo. Vou mexer. Então tá ali. Posso criar um sistema que classifica aqui, ó. Então eu posso colocar aqui as minhas variáveis aqui de entrada que já estão lá. Eu posso colocar essa última aqui, ó, como resposta, que é o cluster. E aí eu posso chamar um algoritmo de classificação pra classificar automaticamente os textos. Assim, ó, vou mudar agora pra todos e vou colocar um algoritmo de redes neurais aqui, por exemplo. Pronto. Vou colocar um algoritmo de rede neural. E aí eu conecto esse algoritmo aqui. E aí eu posso pedir pra ele fazer a classificação. Ao rodar, aqui ao executar, ele vai puxar os dados, passar os dados pelo ambiente, gerar uma análise e eu vou ter um classificador com redes neurais que vai dizer pra mim qual que é o tipo de conteúdo, qual que é o viés que estaria envolvido ou o conceito principal que estaria envolvido naquela notícia sem eu precisar lê-lo. Então, esse é um exemplo de como eu posso entender o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando nas redes sociais, o que é importante e eu começo a ter um discurso político mais focado nas pessoas. Está aqui, ele gerou pra nós uma rede neural com uma altíssima precisão de acerto, até fantástico aqui demais. Aqui são os conceitos, o desenho básico da rede neural, apuração, verdade, opinião, cidade, e assim vai. Onde eu estou colocando somente uma parte dos conceitos, se eu abrir, vai encher essa caixinha aqui, vai ficar super populado. Aqui, se eu colocar todos os conceitos, olha como fica as conexões da rede. Vira uma super conexão, vou deixar só alguns, os mais importantes. E aqui, ele vai mostrando que verdade, ataques, opinião, cidade, votos, continuidade, segundo turno, e maioria, foram os termos que foram principalmente utilizados pra fazer essa segmentação entre os grupos. Então, e aí eu posso aumentar aqui os conceitos que foram usados, tá? Aqui, aumenta bastante. Então, esses, então tem notícias focadas em segundo turno, tem notícias focadas em ataques, né, que foram feitos de repente a um dos candidatos, que a gente já sabe quem é, tem notícias aqui sobre cidade, né, da questão dos votos, gente comentando mais sobre o voto, e aí ele criou três grupos que vão juntar e mesclar esse tipo de conteúdo. Então, já conseguiria, só faltou dar um nome pros grupos pra saber o tipo do conteúdo. Mas aí eu fecharia dentro desta visão. É, a parte gráfica demorou, vou fechar aqui. eu podia fazer um outro gráfico aqui, mas vou deixar pra próxima ocasião, pra uma outra ocasião aqui, de construir gráficos dentro deste contexto. Bom, pessoal, com isso, a gente percebe como a gente consegue rapidamente construir com inteligência artificial, e aí a gente pode analisar os comentários de vocês aqui na sequência, se vocês quiserem, usando inteligência artificial, usando esse tipo de contexto. E aí vale lembrar que no primeiro curso nós falamos também, deixa eu mudar aqui a exibição, a gente falou também que a inteligência artificial consegue detectar nas ideias qualquer tipo de preconceito. ideias, o que está escrito nas imagens, então a gente tem esse poder da inteligência artificial ajudando a gente a atuar efetivamente na análise, se alguém está violando, que é tornando algo ilícito nos seus comentários, nas suas ações, isso pode ser acompanhado e pode gerar esse tipo de análise pra nós também, onde a gente detecta tudo isso e pode tornar uma sociedade melhor. Então, isso é o que eu queria mostrar pra vocês, desculpem o horário, passei um pouquinho, né, e eu fico à vontade, à disposição aqui pra vocês, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, algo nesse contexto. e quem quiser, pode participar aí no chat ou no microfone, fiquem à vontade. Pois é, legal seria se a gente pudesse fazer um curso mais extenso, assim, com mais tempo, aí vocês praticariam isso, né? Ah, legal, essa plataforma é gratuita por 30 dias, sim, Mário, mas você tem da nuvem também pra poder rodar, tá? O da nuvem faz praticamente tudo que eu fiz aqui. Oi, Claudio, tudo bem? Tudo bem? Pois não, Alder? Não, não é. Ô, Cláudio, eu sei, 30 dias realmente, mas é bem, bem curtinho esse tempo, tem como estender um pouquinho? Você acha que a IBM consegue deixar isso em uma extenção? Então, isso é assim, se a instituição tem um convínio com a IBM, essa plataforma fica gratuita para os alunos por mais de um ano, né? Então, e é renovável todo ano. Então, tem essa característica interessante que poderia ser explorada, tá? agora, o conteúdo da nuvem, ele funciona bem e a gente pode utilizar também o conteúdo da nuvem. Bom, pessoal, eu queria, deixa eu tirar aqui as projeções, deixa eu tirar aqui os softwares, volta, vocês voltem para cá, stop share, pronto, estamos juntos aqui de novo. Então, pessoal, a ideia era essa, era levantar para vocês aquela curiosidade sobre o tema, falarmos sobre esse tema, percebemos que a inteligência artificial tem esse potencial, esse poder, mexer um pouquinho, brincar um pouquinho com aquilo, e eu fiquei assim, bem impressionado com os comentários, vocês são excelentes alunos, e foi um grande prazer estar com vocês durante esses quatro dias onde a gente falou um pouco sobre sistemas, discutiu sobre aspectos de IAR, quem quiser saber um pouco mais, pode acompanhar nas redes sociais, no LinkedIn, tem artigos sobre isso, e que de repente a gente consegue até, junto com o IDP, desenvolver mais conteúdos aí para vocês, tá bom? eu agradeço e eu gostaria, se possível, que vocês colocassem um comentário de como foi, eu ficaria muito grato, dependente do comentário, tá? Muito obrigado a todos e realmente fico muito feliz pela participação de vocês, tá? Tchau,